Bom dia. Bom dia. Eu quero alugar um carro para o dia todo, por favor. Claro que sim. E também queria que me desse um mapa e todas as indicações para chegar à Fazenda Abunita, que fica nesse endereço aqui. Sim, senhora. Olha, esse é o mapa. E essa é a rota que tem que seguir. E essa é a rota que tem que seguir. Ah, é até que enfim cheguei. Maldito lugar, fica no quinto dos infernos. Bom dia, Rafael. Para te dizer pessoalmente que a Roberta não vai fugir com você. Ah, quer parar com essa história? Ela me ama. Ela está muito longe de te amar, de querer se casar com você e muito menos de vir morar aqui nesse lugar imundo. A Roberta me ama. A senhora e seu marido é que não querem que eu me case com ela. Ou seria só a senhora? Porque eu acho que o seu Gonçalo não me considera tão pouca coisa como a senhora. Claro. Se deu ao trabalho de vir aqui, isso vale mais que mil palavras. Sim, sim. Concordo com você. Você é mesmo muito pouca coisa para minha filha. Eu acho que você é um vigarista. E quando trabalhou na empresa do meu marido, percebeu que podia conseguir conquistando a minha filha. O seu dinheiro não importa. E a prova é que eu consegui vencer por mim mesmo para mostrar isso. Ah, olha, Rafael. Para mim, você não precisa provar nada. Você não é o que eu pensava para minha filha. E sei que, felizmente, a Roberta já raciocinou e se deu conta do erro que ia cometer. Por isso, ela me pediu que eu te entregasse isso. Não acredito. Não acredito e não vou ler uma carta que provavelmente a senhora obrigou a escrever. Eu tenho certeza do amor da Roberta. E isso me basta. É o que me importa. Bom, se não quer ler essa carta, então comprove que o que eu disse é verdade. Anda, fala com a Roberta no celular. Oi, é a Roberta. Deixe seu recado. Tchau. Caixa postal. Bom, dá a caixa postal porque a Roberta não quer falar com você. Não quer saber mais nada de você. Por isso, me pediu que eu viesse aqui para terminar tudo com você. Não, a Roberta não é nenhuma covarde. E se quiser terminar comigo, vai ter que dizer isso pessoalmente. Eu só vou acreditar se escutar dela mesma. Hum, bom, muito bem. Então escute isso. E o que vai acontecer quando o Rafael souber que você mentiu? Que você não ama como ele te ama? Que ele deixar o trabalho para se estabelecer sozinho e ser digno de você foi toda invenção sua. Que jamais falou com seu pai sobre se casar com ele. Você sabe que eu inventei tudo isso porque a nossa relação começou como um jogo, como uma meta. Eu queria testar se o Rafael era capaz de dar a vida por mim. Se podia se ligar em mim apesar de ser amigo da Renata. Pois é, mas se ele souber de todas as suas mentiras, eu não quero nem pensar no que vai acontecer. Porque ele pode se sentir traído, tá? E todo esse amor pode se transformar em ódio. Não. Vai dar tudo certo. Porque o Rafael nunca vai descobrir a verdade. Agora você acredita? Ai, aceita, Rafael. Minha filha brincou com você todo esse tempo. Por isso, esqueça a Roberta e a família Monterup, para a qual você sempre foi e será um Zanin. Ela tá demorando, não tem certeza, ela já deve estar chegando. Boa tarde, pode me transferir para o seu Gonçalo? Sim. Não vai dar nem clara, né? Ah, estamos esperando por você, Renata. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A Renata está aí? Passa para ela, me transfere para ela e depois localizo o seu Gonçalo, por favor. Eu tenho uma coisa muito importante para você. Me dá isso. Me dá esse celular. Renata, desculpe. É para você. Me dê uma licença, por favor. Obrigada. Perguntou pelo seu Gonçalo e depois por você, mas parece urgente. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Nunca deveria ter feito isso, Rafael. Nunca! O que eu não devia ter feito? Ter gostado da sua filha? Ou ter arrancado a máscara de vocês duas na frente do seu Gonçalo da Renata? Nenhuma das duas coisas! E agora o que vai fazer? Vai atirar em mim? Isso resolveria tudo, não? Morto, um cão não pode mais morder. A senhora é pior do que a Roberta. E nem que seja a última coisa que eu faça, o seu Gonçalo vai saber o tipo de filha e de esposa que ele tem. Você não vai dizer nada. E não se atreva a fazer nada contra mim ou minha filha. Ou eu juro que não vai viver para contar. Vai atirar em mim? Pois fique sabendo que nem a senhora, nem ninguém vai voltar a me intimidar nessa vida. E ninguém, ninguém vai me deter para que a verdade venha à tona! Desligaram, quem era? Não prestei atenção, era um homem, parecia desesperado e o registro mostra número desconhecido. Por isso, não pude retornar à ligação. Bom, então era um homem. Era sim. E queria falar com seu pai ou com você. A voz me pareceu familiar. Desculpa, Bert, mas nessas horas eu acho que você tem que prestar um pouco mais de atenção. É, Renata, perdão. Não, tudo bem. Tenta se lembrar e se reconhecer a voz ou lembrar o nome, me liga, me avisa. Mas é claro. Tá bom. Eu aviso sim. O meu pai mandou pegar as chaves do carro do Matias. Ah, tá. Elas estão aqui. Me disseram que ficariam te esperando no estacionamento. E... Se voltar a ligar, liga para o meu celular, ele está comigo. Liga para mim na hora, tá? Liga para mim na hora, né? Liga para mim na hora, tá? O que eu fiz? O que eu fiz com o namorado da minha filha? Não, 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 não foi minha culpa, não, não, você, você me obrigou a fazer isso, ninguém, ninguém vai me culpar por isso, não, não, ninguém vai me culpar por isso, não, não. O que eu fiz? 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 Rafael? Rafael? Eu vim te procurar, mas não o encontrei. Vou deixar o recibo do depósito, mas quero comemorar com você. Agora que somos sócios. Me avise quando voltar. Augusto. 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 O que é isso? 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 O que é isso?